Olá pessoal, está começando mais uma Em Alta aqui no JD1 TV e hoje estou recebendo uma cantora que é daqui do Mato Grosso do Sul e é daqui de Campo Grande, a cantora Lia Maio. Seja bem-vinda, Lia Maio. Obrigada, viu? Que prazer estar com você, John. Prazer estar com você, gente, nesse reinício. Como foi lá no meu início? Não sei se eu posso contar isso pra vocês. Com certeza, vocês vão saber tudo agora sobre a cantora Lia Maio, que quem está um pouco mais antigo vai recordar dela dos grandes eventos que teve em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Lia Maio, você que é de Campo Grande e eu fiquei sabendo que você, antes de ir para o Axé, você começou no sertanejo. Conta mais detalhes sobre isso. Antes de mais nada, gente, tenho que parabenizar você, John. Muito obrigado. Que legal essa proposta, esse trabalho, esse espaço, abrindo esse espaço pra gente. Hoje eu aqui também com o Luciano Goiadeiro. Seja bem-vindo, Luciano. Muito bom estar aqui. Antes de falar sobre esse momento, eu vou dizer o porquê que eu comecei dizendo sobre aquela forma. De novo, lá no início, gente, foi um dos primeiros programas que eu fui convidada a fazer de rádio ainda, quando o Joseph não estava começando. Foi com ele lá no início. Então, nada melhor do que nesse reinício, nesse novo ciclo, estar com você pra dar sorte como deu lá no passado. Que ótimo. Eu fico muito feliz. Sempre fui fã seu. E fico mais feliz agora que você está seguindo no sertanejo. Pois é. O que foi essa virada de música, de carreira? Você respondendo a sua pergunta. Sim, eu sou de Campo Grande. Muitas pessoas falam, mas ali é de onde? Não é do estado? Sou campograndense. Comecei, sim, na música sertaneja, o back, back and vocal. Aquela menina que faz sempre a voz de fundo em uma banda de dupla sertaneja. Na verdade, iniciei já cantando no show Abertura do Mato Grosso Matias. Na equipe do Guarani, na época, o equipe do Tostã e Guarani, né? Na época era o Frank e Frank Martin. Era uma dupla que fazia a estrada com o Tostã e Guarani. E Mato Grosso Matias. Fui pra estrada com música sertaneja. Esse foi o meu primeiro trabalho. E foi lá que eles me colocaram no axé. Fazia uma pontinha ali. O axé estava pegando muito, né? Fazia uma pontinha aqui. Quando eu vi, estava na estrada já naquele estilo. E tive muito envolvimento também com o pessoal de Salvador. E nesse período, né, Linha Maia, você fez shows em vários lugares aqui do estado até fora. E abriu um espaço junto com outros artistas. Você teve a oportunidade de fazer palcos com grandes nomes da música, né? Acho que foi uma história que eu falo, é impagável a história que eu tive. As oportunidades, os momentos, os lugares. E os artistas com quem eu pude compartilhar o palco, o microfone. Entre eles, Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Entre tantos outros artistas, não só do axé. Me deu grandes oportunidades, né? Inclusive, por exemplo, em São Paulo. Shows de rádio. Shows que eu fiz abertura na época latino. Daniel, Leonardo. Muito ótimo. Eu tive essas oportunidades. Então, é uma história que realmente é muito rica na minha vida. E hoje, como que você está lidando com as redes sociais? Porque nessa época que você fez bastante sucesso aqui no Mato Grosso do Sul, é uma época que nós não tínhamos tanta força as mídias sociais. Por que hoje a Lia Maiva se adapta com os meios de publicações? Era muito no tete-a-tete mesmo ali, né? As pessoas, boca-a-boca, gostavam. E aí eram grupos de pessoas que acompanhavam e iam atrás. Nós tínhamos as redes sociais, mas era um pouco mais... Era de uma forma muito mais tímida, né? Sim. Era uma forma muito mais tímida. Hoje a gente está se adequando, inclusive agora, nesse novo momento. Agora a gente está começando ali com tudo. Se aproveitando, sim, das mídias sociais. Rela são importantíssimas. Trazendo um trabalho, né, Luciano Goiadeiro? O que ele está fazendo. Fala um pouquinho para a gente. O que você está aprontando? Na verdade, hoje é nossa aliada, né? As mídias sociais mostrando esse novo momento da Lia, né? Lia Maio, a Rainha do Modão. Inclusive, segue aí no Instagram. Já faz um jabá aí. Essa é a história da Rainha do Modão. A Rainha do Modão. Ele foi brincar. Ah, vamos falar, vamos trazer a Rainha do Modão. O que aconteceu assim? Lia, por que que você... O questionamento. Por que que você, nas rodas, entre amigos, você toca Modão? Entre os amigos, na família, quando está descansando, o show, você vai e toca Modão. Você brinca porque fazia parte da minha vida. Sempre fez parte da minha vida, desde a minha infância. E qual foi a ideia do Luciano? Poxa, traz para o palco isso. Isso é você, faz parte da sua vida. Por que que isso faz parte só dos bastidores? Só porque você teve uma história voltada para a música pop, para o axé, para o mix Brasil? Isso foi uma história, mas o seu coração vive aqui. Por que que você não traz o seu coração para cá agora? Essa foi a proposta. Vamos fazer a Rainha do Modão. Ele foi brincar. Ele foi fazer desafio. Foi me desafiar, né, gente? Aí, alguns amigos começaram com a brincadeira, me provocaram. Eu falei, vocês querem ver que eu vou aderir? Na verdade, tudo começou na veranda de casa, né? Eu sou compositor, mas eu, geralmente, eu componho Modão, né? Sim. Então, eu componho outras coisas também, mas o que fica legal mesmo são os Modões. Aí, a gente fez o Modão. Falei, vamos gravar, Lia? Cantou o Modão lá. E aí, jogou no Facebook, internet e tal, Instagram. Aí, o pessoal começou, ó, a Rainha do Modão, a Rainha do Modão. E foi, foi. Então, partiu do público para ela, sabe? Essa brincadeira foi. E deu esse boom, né, na sua carreira agora, né, Lia? Então, eu tenho certeza e eu acho que grande parte das pessoas que estão nos acompanhando não tinha noção que você toca também. Então, mostra o seu talento para o pessoal que está nos acompanhando. Na verdade, eu toco um pouquinho, mas para compor, o violão não é exatamente o meu aliado, porque eu gosto de palco, eu gosto de... Você se sente mais solta, né, no palco. Eu gosto de ser expressiva no palco, mas também faz parte das minhas composições. Ó, eu vou começar com a música, que eu mandei para você aquele vídeo. Eu fiz no ônibus. Ele dirigindo e falou, Lia, senta ali e toca essa música, vai. Hoje eu não vou fazer um vídeo dessa música, porque faz parte da minha história lá no começo, faz parte do que as mulheres da minha família ouviam e me ensinaram. Vou fazer aqui para você também. Viva o calor dos teus abraços, meu amor, quem eu faço dessa vida sem você. Quando vem o canto da cigarra, a saudade de salvar, o meu destino é sofrer. Viva o calor dos teus abraços, meu amor, quem eu faço dessa música, vai. Viva o calor dos teus abraços, meu amor, quem eu faço dessa música. Eu quero agora o seu perdão, você sabe que meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Por que você foi embora se até a minha viola sente falta de você? Muito bom, Lia Maia, aqui no Em Alta, no JDU Notícias. Lia, como que você lida, porque o mercado musical, principalmente mulheres, ainda tem bastante preconceito. Como ser mulher ainda no Mato Grosso, que um sertanejo, boa parte é composto para os homens, você consegue lidar com esse mercado. Agora é fácil, agora é muito fácil, meu querido amigo. Lá quando eu comecei como beck, 14 anos. Teve mais dificuldades? Não, lá as dificuldades existiam, minha gente. Agora não existem mais. Graças a Deus, depois de todas essas divas, eu falo assim, Antes, quando alguém me fazia essa pergunta, eu pensava assim, eu queria que mais mulheres viessem na época. Nós tínhamos, nós éramos poucas mulheres. Porque era um peso muito grande nas costas de poucas mulheres fazendo música no meio, aqui no Mato Grosso do Sul. Então a gente não tinha muito com quem... Ah, ali era egoísmo? Sim, era egoísmo. A gente queria dividir aquele peso das pessoas. Ah, o preconceito, preconceito. Porque, puxa vida, a gente queria que se unisse, queríamos que as mulheres fossem uma quantidade maior na música. Para isso não acontecer. Lá acontecia muito. Agora não. Hoje a aceitação está melhor, então. Já é tranquila. As mulheres estão num momento muito bom. Essa proposta que partiu do Luciano para mim, na verdade, falar não. Poxa vida, vamos trazer a linha dos bastidores, a linha da vida familiar, da vida entre os amigos para o palco. Acho que foi a melhor coisa e o melhor momento para acontecer. Aí ele mesmo já disse, se isso acontecesse antes, as pessoas me questionam. Antes, talvez, não seria tão bom, porque eu não teria essa bagagem que eu obtive fazendo outro tipo de música. Nesse momento agora, eu estou tão feliz, eu estou me deixando tão realizada. Acho que teria que ser agora mesmo, para o momento certo. E hoje você está muito mais preparada, né? Você lidou com essa questão da fama, da carreira. Fez bastante shows, dividiu palcos com grandes artistas. Conheceu e sabe como que funciona realmente os bastidores das músicas e o mercado musical, né? É mais tranquilo agora. Lia Maio, amanhã você vai estar lançando a sua carreira aqui em Campo Grande. Na verdade, a sua carreira não. Lançando nesse formato, seguindo a carreira como artista agora no segmento sertanejo, como a rainha do modão. Conta mais detalhes sobre amanhã esse evento. É, amanhã a gente vai estar lá no Rancho do Tio Léo, gente. Um baile junto com o Grupo Zingro, a Marcela Almeida. Vai ser o primeiro baile da Dona Onça. Foi a proposta. A proposta do Luciano falou, poxa vida, nós temos a música que é a Dona Onça. Falei, não, mas a Dona Onça agora vai virar um baile. E aí a ideia foi muito aceita também lá pelo Tio Léo. E vai ser o primeiro. A gente está querendo convidar todos vocês, contando com a presença de todos vocês. E principalmente também das mulheres, você está sabendo que as mulheres que foram investidas com alguma peça de oncinha, elas vão concorrer a um pico de 300 reais. Por quê? Para elas sentirem, uma brincadeira, fazer parte da brincadeira para a gente lançar o baile da Dona Onça, lançar essa brincadeira. E aí junto com o baile, claro, vai rolar muito. Então, convoca novamente o pessoal para ir lá prestigiar esse grande evento que com certeza vai ser um boom na sua carreira. e o Mato Grosso do Sul, que quiser contratar a Lia Maia, você está pronta para ir para qualquer lugar. Estamos aí. Instagram, Lia Maia Undervine, a rainha do modão, Lia Maia Undervine, a rainha do modão. Está lá todos os contatos, gente. Na verdade, a agenda está muito legal, por incrível que pareça. Foi tudo muito rápido. O Luciano estava comentando isso. A gente chegando aqui falou, Lia, a gente começou pensando, vamos só fazer divulgação. Mas entre a divulgação, a agenda veio junto. Graças a Deus. Está bonita, né? Está bonita. Inclusive, em Réveillon, a gente vai estar em Rio Verde. Grande festa em Rio Verde, Réveillon já agendado, assim, que lançou a rainha do modão. O telefone do escritório começou a bombar, o pessoal chamando, convidando, entrevista. Inclusive, aqui a primeira grande entrevista da rainha do modão. Para dar sorte, como foi lá no início, há alguns anos atrás. Luciano, você acredita que, de fato, o nome Lia Maia fortaleceu, ajudou muito nessa questão de contratantes retornarem contra a Lia Maia aqui no estado? Meu Deus, totalmente. Porque a Lia Maia, eu conheci a Lia Maia em 2003 como fã, num clube lá em Bela Vista. Clube Grêmio Pedro Rufino. Inclusive, a gente reinaugurou o clube o ano passado, né, Lia? Foi um sucesso. O clube teve fechado por um bom tempo. Foi onde lançou o Lua Santana também. E eu conheci a Lia como fã. Então, a Lia, assim, cantando, é uma coisa incrível. Aliás, um abraço a todos os cantores, a todos os artistas de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Eu sou fã pra caramba dos regionais, sabe? Sou da época lá do Correinha, lá. Então, eu era muito admirador da Lia. Ah, Lia, tá? Onde que mora a Lia? Aí eu vim pra Campo Grande, a Lia mora em Campo Grande. Também tinha aquela noção meio... A gente não tinha acesso ali em 2003, né? Em 2009, 2010, aquele boom ali, tocando pra todo lado e tal. E a gente acompanhando, né? Foi parado o Faustão, inclusive, o trabalho da Lia lá e tal. Muito bacana. E aí, depois, a Lia Maio, só pode ser rainha que a gente já foi princesa no dia, né? Então, caiu como aluno. E ela cantando como canta. Eu sou suspeito de falar, né? Mas os amigos músicos, inclusive o Guto e Gael, que estão produzindo, ela falou, cara, como que faz falta uma rainha mesmo? Estava fazendo falta isso aqui pro Mato Grosso do Sul, né? Porque tem as artistas e tal, mas a rainha do modão, né? Não tem, né? E ela agora surge trazendo essa roupagem muito bacana. Lia, canta pra gente, então, a Dona Onça, né? Que é a sua música de trabalho, pra que as pessoas possam ter conhecimento sobre esse lado artístico seu. Eu vou fazer assim. A Dona Onça, eu vou fazendo batidão aqui no violão, Pra galera em casa vir na palma da mão entender o seguinte, vai ser pra dançar, que vai ser assim. Foi brincar com a Dona Onça, se arranhou Foi brincar com a Dona Onça, se arranhou Fala que me ama, então dá valor Fala que me ama, então dá valor Dona Onça pega, Dona Onça arranha Dona Onça pega, eu vou pegar Que ela lá, não pode rimar. Muito bom, Dona Onça. Essa é de composição do Luciano? Nossa. Essa é nossa. A gente começou com essa brincadeira, um começava uma brincadeira aqui, uma provocação, o outro ali, e aí de repente virava uma música. Essa música foi uma brincadeira, uma provocação, você pode prestar atenção, né? É, Dona Onça. Uma brincadeira, e acabou pegando. Daí eu me vestia de oncinha, e ele falava Mas você gosta mesmo? Eu sempre me vestia assim, mas era só pra provocar mesmo. As mulheres têm um pouquinho disso, é meio que fetiche, eu acho, da mulherada, essa coisa de oncinha, do animal print. Aí a gente juntou as duas brincadeiras, a Dona Onça, no sentido da mulher, que às vezes, a gente não é brava, a gente só fica brava às vezes, coisas de mulher. E aí virou essa canção. Antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, Lia Maio, O que que, daqui pra frente, tem algum outro projeto? Tem algum lançamento que você vai fazer? Algum clipe? O que você pretende fazer daqui pra frente? Então, na verdade, você falou música de trabalho, a música de trabalho, realmente, do projeto A Rainha do Modão, vai ser Finja Que Me Ama, que é uma composição que o Luciano Goiadeiro começou, e eu só finalizei, minha gente. Ele falou, Lia, ouve isso aqui. Eu falei, eu acho que a gente só vai mudar isso aqui, um detalhezinho. E nós começamos a apresentar entre os amigos, nas rodas, essa roda que virou a brincadeira da Rainha do Modão, entre amigos que eu aderi. E eles falaram, essa é música de trabalho? O pessoal começou a cantar, começou a cantar, a gente chegava, cantava um pedacinho, o pessoal, ó, eu tô cantarolando aqui, sem querer essa música. Quando parte dos amigos pra gente, do laboratório, então essa tem ser música de trabalho. Ah, não, você vai tocar essa pra gente, né? Essa é você que toca, eu faço o violão. É o Modão. Finja que me ama. Aí a gente fala pro pessoal, gente, se doer, é porque passei muito trabalho, terminamos, doeu? Doeu. Então pronto, fechou. Então, antes de a gente encerrar, deixa eu só agradecer a sua presença aqui, infelizmente o nosso tempo é bem curto aqui, agradecer a grande audiência pessoal que nos acompanha aqui no JV1 Notícias. Todas as quinta-feiras nós temos um convidado especial. Muito obrigado, Lia Maia, quero desejar muito sucesso pra você na sua carreira, que você continue aí brilhando e tendo muitos shows pela frente. Obrigado, Luciano, também. Obrigado, obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigada, gente. Parabéns por esse espaço, parabéns pelo sucesso. Beijo. Gente, finja que me ama, é música de trabalho, hein? Já, já nas plataformas. Não importa você me esquecer, eu entendo sua decisão, porque eu quero viver essa noite, novamente uma separação. Vidas e vidas, beijos e abraços, noites de amor, acalma e os abraços. A minha vida é louca pela sua, mas eu não posso impedir os seus passos. Finja que me ama só mais uma vez, só por essa noite, não divida por três. Finja que me ama só mais uma vez, amanhã pode embora e me chamar de ex. Finja que me ama só mais uma vez, só por essa noite, não divida por três. Finja que me ama só mais uma vez, e amanhã pode embora e me chamar de ex. Vidas e vindas, beijos e abraços, noites de agora, acalma e os abraços. A minha vida é louca pela sua, mas eu não posso impedir os seus passos. Finja. Que me ama só mais uma vez, só por essa noite, não divida por três. Finja que me ama só mais uma vez, amanhã pode embora e me chamar de ex. Tadeu noticias.com, a notícia no seu celular.